Olá pessoal, eu sou a América Mello e estamos começando aqui no YouTube mais uma edição do Mundial Telenotícias Brasil com as principais informações do mundo para você. Música Mesmo com a pandemia do coronavírus, a economia chinesa cresceu em 2020. O índice de expansão foi de 2,3%. A economia da China se recuperou depois de uma queda acentuada no primeiro trimestre de 6,8%. No último trimestre, o PIB subiu 6,5%. O setor que mais cresceu foi o agrícola, com 3% de alta. Depois vieram a indústria, com 2,6% e o setor de serviços, com 2,1%. O PIB atingiu o valor total de 15 trilhões 690 bilhões de dólares. O advogado da vice-presidente da Samsung Electronics, Jay Lee, considerou lamentável a decisão do tribunal. Ele falou com jornalistas nesta segunda-feira, depois que Jay Lee foi condenada a dois anos e meio de prisão. Jay Lee, de 52 anos, foi condenada por subornar um associado da ex-presidente Park Geun Hai e presa por cinco anos em 2017. Ela negou qualquer irregularidade, a sentença foi reduzida e suspensa em recurso e ela acabou libertada após cumprir um ano de detenção. O Tribunal Superior de Seul emitiu a decisão na segunda-feira. Eles consideraram Lee culpada de suborno, apropriação em débita e ocultação de receitas criminais no valor de 7,8 milhões de dólares. A China anuncia retaliações aos Estados Unidos. Pequim condena o que chama de interferência americana em assuntos internos. O governo chinês impôs restrições a indivíduos americanos ligados a departamentos administrativos, organizações não governamentais e representantes do Congresso, além de seus parentes. O anúncio se deve, segundo Pequim, ao envolvimento dos Estados Unidos em assuntos internos, como os chamados movimentos pró-democracia em Hong Kong. A China trata o assunto como risco à segurança nacional e classifica a conduta americana de errada e perigosa. Anteriormente, seis funcionários da administração do território autônomo também foram sancionadas pelo governo Trump. Nos Estados Unidos, os protestos de partidários do presidente Trump foram esvaziados pela presença ostensiva da polícia. Em vários estados, prédios legislativos tiveram a segurança reforçada neste fim de semana. Os 50 estados americanos foram alertados para a possibilidade de protestos armados no domingo. Os alvos do simpatizante de Donald Trump seriam prédios legislativos. Eles tiveram reforço de segurança com áreas de isolamento e a presença ostensiva de policiais armados. Em alguns estados, como a Virgínia, alguns extremistas de direita exibiam armas pesadas na noite de domingo. Eles não se conformam com as recentes restrições à venda e ao porte de armas no Estado. Às vésperas da posse do novo presidente americano, Joe Biden, milhares de agentes da Guarda de Segurança Nacional desembarcaram na capital Washington. Os mercados de ações asiáticos recuaram das altas da semana passada nesta segunda-feira. As notícias decepcionantes sobre os gastos dos consumidores dos Estados Unidos esfriaram o entusiasmo dos investidores. Na Coreia do Sul, as ações abriram em baixa, com o índice de preços de ações da Coreia caindo 1,53%. Já o índice de referência Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,46%. Da mesma forma, o Shanghai Composite Index teve uma queda de 0,3%. No Japão, o benchmark Nikkei 225 abriu em baixa de 0,98%. Também foram evidentes as dúvidas sobre quando o pacote de estímulo do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, chegará ao Congresso e o risco de mais violência na posse do novo presidente americano na quarta-feira. As ações da Stellantis, a nova gigante do setor de veículos, começaram a ser negociadas nesta segunda-feira. Na Europa, elas logo tiveram alta. A Stellantis é resultado da fusão entre a Fiat e a PSA, que inclui marcas como a Citroën e a Peugeot. O negócio de US$ 52 bilhões consolida a criação da quarta maior montadora de veículos do planeta. Logo que o pregão foi aberto em Milão, as ações da nova empresa subiram 4,9%, passando de 12,75 euros para 13,19 euros. A mesma situação foi verificada em Paris. As ações da Stellantis vão estrear na Bolsa de Nova Iorque nesta terça-feira. As ações europeias caíram nesta segunda-feira, com as ações do Carrefour despincando, depois que as negociações de fusão de 16 bilhões e 200 milhões de euros foram encerradas. A lenta recuperação econômica vem mantendo os investidores apreensivos. O índice PAN europeu Stock 600 caiu 0,1% depois de fechar uma corrida de vitórias de quatro semanas na sexta-feira. As perdas em petróleo e utilidades foram compensadas por ganhos em ações de tecnologia. A recuperação na economia chinesa não animou os investidores, que temem possíveis desafios no fornecimento de vacinas. O Carrefour caiu 5,6% depois que as negociações de aquisição com a canadense Alimentation Coach Tart fracassaram. Mais de 20 caminhões de frutos do mar estacionaram em estradas próximas ao Parlamento Britânico e à residência do primeiro-ministro Boris Johnson nesta segunda-feira. Eles foram protestar contra a burocracia pós-Brexit que os impediu de exportar para a União Europeia. Muitos pescadores não conseguem mais exportar para a União Europeia desde que novas burocracias passaram a vigorar. Caminhões com eslogans como Carnificina Brexit e governo incompetente destruindo a indústria de moluscos estacionaram a metros do escritório de Johnson. O comércio britânico com o bloco europeu continua livre de tarifas, mas exportadores de peixes dizem que os negócios estão ameaçados pelas demandas burocráticas. Vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com outras informações para você. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. Uma espanhola de quase 100 anos recebe a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Em oito regiões do país, a imunização completa de idosos já começou. Araceli Hidalgo, de 96 anos, foi recebida com palmas no Centro de Saúde. Ela havia sido a primeira pessoa a ser vacinada na Espanha e agora concluiu o processo de imunização recebendo a segunda dose. Araceli diz que estava muito bem depois da aplicação. Em oito províncias espanholas, os idosos já estão sendo imunizados com a segunda dose da vacina. O processo começou no final de dezembro do ano passado e com o aumento do número de casos, o governo espanhol acelerou a proteção de idosos em asilos. Na primeira onda da doença, cerca de 20 mil pessoas morreram nesses ambientes. O país continua enfrentando uma situação difícil com a pandemia. Na sexta-feira passada, foram relatados mais de 40 mil novos casos da doença em toda a Espanha. Países europeus cobram a liberação da vacina AstraZeneca. O órgão regulador promete acelerar o cronograma de avaliação das doses. A Áustria, a Grécia e a Dinamarca prometem pressionar juntas a agência regulatória, alegando urgência para imunizar suas populações. O premier austríaco Sebastian Kurz diz que cada semana importa, enquanto mantém medidas de isolamento em vigor no país de 9 milhões de habitantes. As medidas de prevenção na Áustria devem durar até 7 de fevereiro. O chanceler critica a burocracia para a liberação das vacinas e manifesta receio de que a Europa fique para trás. O líder austríaco espera que 2 milhões de doses da AstraZeneca cheguem ao país ainda no primeiro trimestre deste ano. No Reino Unido, a demora para a entrega de vacinas contra a Covid-19 pode atrasar a abertura de centros de imunização. Até agora, cerca de 4 milhões de britânicos já receberam a primeira dose contra a doença. Autoridades de saúde aguardam a chegada de 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca, mas elas não devem estar disponíveis antes da primeira quinzena do mês que vem. A entrega das remessas da Pfizer vai sofrer uma breve interrupção para que a capacidade da fábrica instalada na Bélgica seja ampliada. Com isso, o funcionamento de postos de vacinação pode atrasar, segundo o governo. Até o momento, mais de 4 milhões de britânicos receberam a primeira aplicação da vacina contra o coronavírus e meio milhão de pessoas já foram imunizadas com as duas doses recomendadas. O Reino Unido registra, desde o início da pandemia, cerca de 3,3 milhões de casos da doença, com 88 mil mortos. O primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga disse nesta segunda-feira que tomará todas as medidas possíveis para proteger o sistema médico do país. A afirmação veio em um momento em que hospitais se aproximam do colapso diante da pressão da pandemia da Covid-19. Suga declarou neste mês estado de emergência para Tóquio e três regiões vizinhas para tentar conter as infecções. Mas ele reiterou a determinação de sediar os Jogos Olímpicos e disse que os preparativos continuam para realizar o evento e trazer esperança e coragem ao mundo. O total de casos de coronavírus no Japão dobrou nas últimas seis semanas para cerca de 330 mil, com 4.525 mortes. O meio-campista alemão Mesut Ozil descreveu a transferência para o Fenerbahçe como um sonho que se tornou realidade. Ele chegou nesta segunda-feira a Istambul para assinar um contrato com o clube turco. Em entrevista concedida ao canal de televisão oficial do clube, Ozil disse que há muito tempo é torcedor do Fenerbahçe e mal podia esperar para vestir a camisa do clube. Ozil encerrou o contrato com o Arsenal, da Inglaterra, da Premier League, seis meses antes do contrato expirar, a fim de selar uma transferência. Mas antes de poder jogar, ele ainda vai ter que completar uma quarentena obrigatória. Gordon Wright, bicampeão do Grand Slam em cadeira de rodas masculino, disse nesta segunda-feira que se sente à vontade em passar duas semanas em quarentena no hotel. Para ele está tudo bem se isso é necessário para competir no aberto da Austrália. Os tenistas chegaram a Melbourne e Adelaide esta semana. Eles entraram em quarentena por duas semanas antes do torneio, que vai de 8 a 21 de fevereiro para tentar conter a disseminação do coronavírus. Com pelo menos nove infecções registradas nos voos de chegada, mais de 70 jogadores não vão poder treinar nos 14 dias antes do torneio. Raid, que venceu o aberto da Austrália em 2016, está no quarto de hotel há cinco dias e não viu ninguém, incluindo o treinador, que está no quarto ao lado. O patriarca da Igreja Ortodoxa Armênia chegou nesta segunda-feira a Belém, na Cisjordânia. Ele celebra o Natal de acordo com as tradições religiosas orientais. O patriarca Armênio Nouran Nounanjean percorreu as ruas em torno da Igreja da Natividade, local atribuído ao nascimento de Jesus. Poucas pessoas puderam participar das celebrações por causa da pandemia da Covid-19 na Praça da Mangedoura. A Igreja da Natividade é sagrada para muçulmanos e cristãos de várias denominações. Segundo a tradição religiosa oriental, o nascimento de Cristo é comemorado em 7 de janeiro. A Igreja Ortodoxa Armênia é a última a reverenciar a data, celebrando a missa de Natal no dia 19 de janeiro. Esta edição do Mundial Telenotícias Brasil fica por aqui. Se você gostou, dê um like e compartilhe. Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil E o Brasil Música 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 Música